Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Trago aqui uma boa notícia, uma boa notícia para vocês, que o ex-capelão anglicano da Rainha da Inglaterra vai se tornar católico no próximo dia 22, no quarto domingo do advento. Faltando pouco para o Natal, o bispo anglicano e ex-capelão da Rainha da Inglaterra Gavin Ashender receberá o sacramento da Crisma do bispo de Chambrie, que é o Dom Marks Davis. Vale lembrar que na diocese de Chambrie, a sua esposa, a esposa desse bispo anglicano, que vai se converter ao catolicismo no próximo domingo, a sua esposa se converteu ao catolicismo há exatos dois anos atrás. Ou seja, a sua mulher se converteu ao catolicismo. E ele vem do exemplo, inclusive do cardeal John Henry Newman, São John Henry Newman, se converteu à igreja católica. Eu falo uma coisa para vocês, toda a história de conversão tem um fundo muito bonito. Seja a conversão através da própria igreja, do pilar da igreja católica, o sujeito começar a ver que a verdade está na igreja católica, que a igreja católica é a instituição legítima deixada por Cristo, nesse pilar, nessa pedra fundamental. Ou o exemplo também do próprio Cristo, ele se entregando à cruz, é um exemplo de humildade para a civilização, e bem como o exemplo dos santos. Nesse caso, o cardeal Newman, São John Henry Newman, trouxe esta conversão para a Santa Igreja Católica. São John Henry Newman, que era também anglicano, e que se converteu a catolicismo. Vale aqui nós colocarmos isso. Como que os exemplos de conversão, gente, vão sendo exemplo para as demais pessoas. Os exemplos da vida dos santos, que possuem histórias riquíssimas, são, no caso, muitas vezes, a estrutura de conversão das pessoas. Nós estudamos a vida dos santos, e eles eram pessoas pecadoras como eu, como você, como qualquer pessoa que está assistindo aqui o nosso canal. E essas pessoas conseguiram se aproximar ao máximo do exemplo de Cristo. Refletir a sua história dentro da cruz e Cristo. E este bispo anglicano e ex-capelão da rainha da Inglaterra percebeu isso daí em São John Henry Newman. Ele viu isso. Ele deve ter visto também como que a dita Church of England está perdida. Está perdida e cada vez mais vazia. Cada vez mais secularizada. Vejam que a Church of England, esta dita igreja anglicana, que existe lá na Inglaterra, e que se espalhou pelo mundo, embora o mundo também tenha uma frequência muito pequena, ela surgiu no caso de uma decisão de Henrique VIII para poder se casar novamente. Para poder também controlar a instituição eclesial dentro do seu país. Controlar com rédea curta. Ele queria mandar na igreja. Ele não queria, no caso que o Papa, tivesse autonomia para, no caso, poder administrar a igreja na Inglaterra. Não, ele queria mandar na igreja da Inglaterra. Então, ele criou a Church of England para poder também se casar novamente. Para poder, no caso, cometer adultério. Poder, no caso, se deitar com Ana. E queria, no caso, um filho homem. E para vocês verem como que é complicada esta questão de tanto desejar algo, Henrique VIII desejou tanto um filho homem, conseguiu, mas ele viveu por muito pouco tempo para ver esta criança. E a criança também morreu muito cedo. Morreu muito cedo esta pessoa, esta vida. Para vocês verem como que é esta questão. Como que a história, às vezes, mostra certas situações. se deseja tanto, se deseja tanto, apostatou, criou uma igreja para, no caso, se casar novamente, tudo com a ânsia de ter um filho homem. Porque ele só tinha filhas mulheres e ele queria um filho homem. Pois bem, nasceu o filho homem, ele não sobreviveu devido a uma doença que ele teve. E esta criança, no caso, não conseguiu viver por muito tempo também. É devido também a uma doença muito complicada, muito triste esta história. Para vocês verem que situação complicada que é a Church of England, como que ela nasceu. Depois, por um tempo, a Church of England, ela tentou, no caso, se aproximar da Santa Igreja Católica, ela tentou, no caso, fazer uma boa vizinhança com a igreja. Mas depois, claro, a própria direção da igreja que é ligada à rainha da Inglaterra, ao trono inglês, esse que também apostatou, junto com o Henrique VIII, porque, gente, a instituição da monarquia é católica. A partir da hora que a monarquia ela deixa de ser católica, se torna herege e liberal, ela é uma monarquia que apostatou. Vejam os exemplos que você tem das monarquias na Europa, todas elas apostatando. Todas elas apenas com aquele rococó de conto de fadas, com aquela coisa, assim, com aquela coisinha secular, aquela situação chique e tal, mas todas elas vazias, todas elas vazias. E vale nós lembrarmos aqui também que o bispo anglicano, ele se ajoelha perante a rainha da Inglaterra. Ele se ajoelha. Os reis católicos, no caso, se ajoelhavam perante os bispos. Era uma coisa totalmente diferente, porque reconhecia no bispo o poder divino, o poder da Santa Igreja Católica, o poder de Cristo. E apenas em Cristo eles ajoelhavam. Pegue aí os exemplos dos reis católicos da Espanha. E compare aí os reis católicos da Espanha, por exemplo, com esta monarquia herége britânica. Você verá que é uma diferença gigantesca. É uma diferença absurda. Então, esta que é a história aqui. O bispo anglicano e esse capelão, Gabe Aschender, deve ter visto que a Church of England está em frangados, está completamente afastada do que é o cristianismo e viu que o exemplo deixado por Cristo está na Santa Igreja Católica e a verdade está na Santa Igreja Católica. E depois de ver São John Henry Newman ser elevado ao posto de um grande santo inglês, ele viu aí um exemplo a ser seguido. um exemplo a ser seguido, ele viu que a sua mulher também havia se convertido há dois anos atrás, ele falou vou me converter. Os exemplos de conversão são sinceros, gente. O cara largar daquilo lá, um posto dentro da Church of England, com certeza recebe muitas benesses para isso, tal, benesses lá da vila do condado, lá da região onde ele participa, deve receber muitas coisas, ele largar tudo aquilo lá para ser apenas católico, é um sinal que ele foi chamado a isso, foi chamado. Isso daí é uma história para quem não acredita nos santos, não acredita no poder que os santos possuem, o poder inclusive de ajudar as pessoas, de ajudar de todas as formas, então vamos rezar aqui no próximo domingo pela conversão desse bispo anglico que logo logo se tornará ex-bispo Gavin Aschender e ex-capelão da rainha da Inglaterra vale aqui lembrar o quanto que a igreja católica foi perseguida pelo trono herege inglês, inclusive na Irlanda, na Irlanda os irlandeses católicos foram sempre perseguidos e massacrados pela Inglaterra não podemos nos esquecer disso nossos irmãos irlandeses foram massacrados tiveram seu país dividido imagine alguém dividir seu país invadir e dividir seu país lá na parte de cima fica para nós e a parte de baixo para vocês mas a gente vai continuar mandando na parte de baixo e vocês serão tratados é isso que foi colocado para eles por isso que muitos irlandeses foram imigrando foram para os Estados Unidos você tem muitos irlandeses nos Estados Unidos na época porque a Inglaterra ela começou a mandar inclusive dentro da vida religiosa dos irlandeses inviabilizando a igreja católica por lá e por isso que hoje na Irlanda você tem tantos problemas a Irlanda aprovou aborto recentemente vai aprovar vai tentar aprovar eutanásia em breve por que? porque a Inglaterra no caso colocou uma injeção cavalar de liberalismo por lá os irlandeses eram muito católicos muito católicos e eles não falavam inglês eles falavam o dialeto deles foi imposto para eles uma cultura uma língua foi imposto para eles um monte de coisas que não tinha nada a ver com a vida deles o exemplo de colonialismo que foi feito lá na Irlanda sanguinário um experimento sanguinário de plantation que eles utilizavam mais para frente lá para no caso colocar nas outras colônias Austrália enfim lá no fim do mundo eles fizeram lá na Irlanda eles dividiram a Irlanda e hoje no caso você tem muitos problemas na própria sociedade irlandesa você teve a questão da guerra da Irlanda a revolta da Irlanda contra a Inglaterra o surgimento do IRA enfim tantos problemas que você teve na Irlanda vale nós estudarmos a história para saber o que a Inglaterra aprontou mas São John Henry Newman servirá de exemplo de conversão a muitos ingleses eu tenho certeza disso tomara que esta nação um dia vá se convertendo gradativamente graças a Deus nós temos bons exemplos graças a Deus então eu agradeço a todo mundo aqui que está conosco dá seu like aí siga-me no twitter arroba ribeiro católico no instagram arroba observatório católico tá bom um abraço pessoal e até breve enfim